Mais um vídeo no ar e hoje é dia de acabados Bem-vindo ao Acordei Assim, eu sou Alice Continuando aqui o meu projeto de não fazer mais acabadão e sim acabadinhos Na verdade eu não quero ficar acumulando pra ficar um vídeo gigantesco, né? Cansativo, tanto pra mim quanto pra quem assiste Então juntou meia dúzia aqui? Meia dúzia de oito? Já tô mostrando pra vocês E se você chegou aqui por agora, não esquece de se inscrever no canal Me seguir nas redes sociais E aí quando você se inscrever no YouTube, você também ativa aquele sininho Que aí você recebe uma notificação sempre que tiver vídeo novo por aqui E também aviso sempre lá no YouTube, Instagram, Twitter Bem, vamos lá que tem a coisa de cabelo aqui Um shampoo que eu comprei há muito, muito tempo E no final, assim, do tratamento com o Rokutan eu não tava usando mais Porque o cabelo ele não fica oleoso, né? Com o tratamento do Rokutan A raiz não fica oleosa Quem tem o cabelo muito oleoso Ou o couro cabeludo muito oleoso E usa Rokutan Passa um tempo, assim, em love com o cabelo Porque geralmente melhora muito, né? E você não precisa lavar todo dia É uma maravilha E eu também deixei de usar esse shampoo aqui Que é o Seda Pureza Detox Que eu usava pra fazer uma limpeza mais profunda Às vezes nos fios O que que acontece? A gente usa levin Às vezes usa, né? O protetor térmico Aí eu não lavo o cabelo todo dia Eu uso shampoo a seco Isso tudo vai criando resíduo aqui Principalmente na raiz O shampoo é seco muito na raiz, né? E aí, de 15 em 15 dias Uma vez por mês Eu gosto de usar esse tipo de shampoo Mas eu tinha parado no final do Rokutan Também só tinha um pouquinho Aí acabou o Rokutan Meu cabelo voltou a ficar oleosão E aí eu usei mais umas duas vezes E já acabou Mas ele é super baratinho E ele é super bom Porque quem tem cabelo oleoso Geralmente adora esse shampoo aqui Ainda de cabelo Esse 3 minutos milagrosos da Pantene Essa é uma versão gringa Mas sinceramente Eu não vi nenhuma diferença Da versão que vende aqui No supermercado Ele lá fora é bem baratinho Custa tipo uns 2, 3 dólares É quase o mesmo preço Do 3 Minute Miracle da Ossi Gente, é tudo igual A embalagem Ele vem entre 237ml Essa é a diferença Perdão Aqui do Brasil A embalagem vem com 170, 180ml Ele é menor Mas em termos de resultado Eu achei super, super, super similar E por último, de cabelo Esse shampoo aqui da Ossi Que eu comprei super às cegas Estava num preço bom E eu exagerada Comprei logo o potão, né? 400ml Eu comprei esse aqui Que é o Nutrição Intensa Pra usar Dentro do cronograma capilar Quando eu fosse fazer nutrição Então eu tenho a máscara de nutrição Mas não tinha um shampoo assim mais Que fosse focado pra nutrição Aí eu vi na farmácia Eu também já vi a Jessica Belcoste Falar sobre Se eu não me engano Essa linha aqui mesmo De nutrição Enfim Ela falou de alguns produtos da Ossi E aí eu achei interessante O cheirinho é super bom E gente Eu adorei esse shampoo aqui Tanto é que pra eu acabar Com um shampoo de 400ml Assim, relativamente rápido É porque tem que ser muito bom E tem que gostar muito Ele é bem brancão Bem cremosão, sabe? Aquele brancão perolado Cheiroso Deixa o cabelo super macio E ele tem um preço bom Acho que ele custa 17, 18 reais No supermercado Na farmácia Por aí Sendo que são 400ml, né gente? É muito shampoo Aqui atrás ele diz que Não tem silicones pesados Sem sal E sem óleo mineral Ele diz que tem óleos essenciais De cálabo Mirra E oliva Que nutre intensamente os fios Garantindo brilho e movimento Por mais tempo Ele realmente é muito bom Eu adorei Agora de corpo Esse hidratante aqui Que eu mostrei em favoritos Foi favoritos ou foi compras? Já esqueci Já acabou Na verdade só tem um dedinho de nada Porque eu comprei Antes de mostrar no vídeo, né? Então eu já tô usando e assim Tô usando loucamente todos os dias Porque mesmo não sendo o inverno Dos invernos do Rio de Janeiro A gente toma banho de água quente Dá aquela ressecada E eu uso o dia inteiro nas mãos também Lavo, faço alguma coisa Lavo louça Venho e passo ele Ele é muito gostosinho Absorve rápido Cheiro bom Ele é bem baratinho na farmácia E eu já comprei de novo Porque eu peguei uma promoção Na loja americana Por R$2,99 Não pensei duas vezes E trouxe outro desse aqui Pra repor esse aqui Que acabou A de pele também De corpo, né? Eu já até mostrei pra vocês Que eu comprei o sachê Desse Lux aqui Tá vendo? E quando chega assim No finalzinho Que já fica aquela lerdeza Pra descer Pra sair Que não sai mais quase nada Eu pego Abro aquele sachê Que eu mostrei pra vocês Num desses vídeos de compra aí Que eu também compro Por R$3,99 Aquele sachê Guardo Eu já tô há meses Com essa embalagem aqui E mesmo que eu usasse Uma outra fragrância Também não me importo com isso não Compraria outra Abriria E colocaria aqui Então agora Essa embalagem não vai pro lixo Que vai receber o sachê Refill do mesmo sabonete Que eu amo esse cheiro E esse sabonete facial Aqui da Simple Que eu mostrei também Bastante pra vocês aqui No YouTube Mostrei também no feed Lá no Instagram Essa é a versão Moisturizing Da Simple Nessa versão De 150ml Peguei uma mega promoção Comprei ele na farmácia E adorei Só não comprei de novo Porque realmente Quando eu voltei no dermato Que eu falei Da minha oleosidade Que tinha voltado, né? Pós tratamento Com Rocotan Ele me indicou Aquele outro Da Dermotivin E que eu sigo usando E tô adorando Então não comprei Mas por exemplo Se eu for viajar E quiser comprar aquela embalagem Bem pequenininha Que ele tem uma embalagem Bem pequenininha De 50ml Tanto dessa versão Quanto daquele verdinho Transparente Eu compraria ele tranquilamente Pra levar pra uma viagem Por exemplo Então é um produto Que eu compraria de novo Em algum momento Que a minha pele Não tivesse tão oleosa E ele mesmo no preço cheio Ele é 30 e poucos reais Mas é essa versão De 150ml Então dura Uns 3 meses Tranquilamente Você lavando Duas vezes por dia E outro produtinho De pele De corpo É esse creme Aqui O Dermopés Da Abelha Rainha Creme de tratamento Hidrata e restaura Que eu uso Todo dia a noite Antes de dormir Claro que tem um dia ou outro Que aí às vezes A gente esquece, né? Mas eu tenho A cutícula muito ressecada O pé um pouco ressecado E esse É super baratinho Esse creme Custa Acho que uns 8 reais Vem 130 gramas Eu sempre compro Assim numa promoção Na revista A revistinha também Sempre tem promoção Eu já tô com o outro Lá em andamento Lá no meu armário Que eu sempre passo A noite Passo no pé E acabo passando Na mão também Ele é muito Muito, muito, muito bom Se você tiver a oportunidade De testar Você testa Porque assim Além de ser barato Ele funciona E por último Acabou um item de maquiagem Que é uma coisa assim Difícil, rara Que é esse batom aqui Que eu até mostrei Ele num vídeo, né? Meus 5 batons favoritos Vermelho E ele é O da NYX É o batom líquido mate Né? Ele é assim Pequenininho Com um aplicadorzinho De batom líquido Ele vem com 8ml E esse é um vermelho lindo Lindo, lindo, lindo A cor é um Monte Carlo Tá? Esse ainda é um batom Que está em linha Na NYX É uma pena Que eles saíram do Brasil Porque os preços, né? São super ótimos Mas se você tiver a oportunidade De comprar Através de lojinha do Insta Ou for viajar E encontrar Vale muito a pena Tem várias cores Tem nude Tem rosa Enfim Encontra aí uma cor Que você gosta Porque esse é um batom Muito... É um mate Ele é um líquido mate Mas ele é muito confortável Nos lábios Eu com certeza Vou comprar outros desses E eu gosto dessa embalagem Assim, um pouquinho Né? Menorzinha Porque às vezes Se dá na bolsa Ou em viagem Eu acho essas embalagens Assim, bem práticas Ah, esqueci de mostrar Um produto, gente Spray secante Da Aspa Eu comprei esse gigantão Aqui de 400ml Numa promoção Eu paguei 13 reais E eu adoro Esse spray Eu não vivo sem Já até comprei outro Mostrei em vídeo Pra vocês também Mas esse da Aspa É muito, muito bom Mais um vídeo de acabados É... Todos os produtos que eu gosto Eu usei até o final Assim, com gosto Compraria de novo Vários já comprei de novo E todos eles, né? O que eu não comprei de novo É porque tem algum motivo Ou porque eu tenho muito shampoo Ou porque eu tenho outros produtos iguais Ou porque eu não achei Na hora que eu tava recomprando Mas todos esses Eu compraria de novo É muito bom, né? Você comprar um produto Usar ele até o final E ficar assim, satisfeita De que você fez um bom investimento Eu espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar um like Que vai me deixar muito feliz E compartilha esse vídeo Eu te vejo no próximo Um beijo grande E até lá Tchau, tchau